Muito bem, estamos de volta com o nosso programa BH Todo Dia. E aí eu quero saber, vou começar com você, Luísa. Por que a Boníssima, produtora de guloseimas, né? É pão, é açúcar, é rosca, essa coisa toda, resolve entrar nessa praia fitness aí, vamos dizer assim, né? A história da Boníssima, da Luísa com o esporte, é uma história que eu adoro contar essa história. Assim, é porque na verdade, assim, sem muito teatro, falando a verdade crua e nua, né? É que quando a gente estava, a Boníssima é do meu pai, do meus tios, né? É uma sociedade, eu sou terceira geração. Quantos anos tem a Boníssima? Desde 2001. E a primeira Boníssima foi a Boníssima da Raja, um sucesso absoluto desde a inauguração. Logo depois a gente foi adquirindo outras lojas. E aí quando veio a Boníssima do Vila da Serra, que é um bairro novo, né? Enfim, com muita novidade crescendo, prédios subindo. E aí, obviamente, que meus pais, meu pai, meus tios, né? Minha família, antenados e com esse sangue empreendedor, abriu os olhos e falou, gente, ali tem uma oportunidade. E aí eles foram para buscar, né? Um ponto nesse bairro prometido, que de fato hoje é... Virou uma realidade, né? Virou, exato. Então... Mas foi um risco no começo ali, né? Total. Isso foi em 2010, talvez, que eles foram buscar. E aí a Boníssima do Vila da Serra abriu em 2013. Só que quando ela abriu, né? Um bairro novo ainda, gerou muita expectativa para abrir a Boníssima, né? As pessoas já conheciam em Belo Horizonte, Boníssima, Boníssima, Boníssima. Pô, a Boníssima vai abrir, que legal, que legal, que legal. Enfim, eu morava no Belvedere, não trabalhava na rede Boníssima nessa época. Trabalhava com meus pais, mas não era na rede Boníssima. E aí, a loja inaugurou. O meu pai, meus tios, nessa época, eles já estavam numa situação confortável. E aí que mora o erro do empreendedor, que eu falo. Que o empreendedor, ele nunca pode ficar confortável. Não tem como. E começou a delegar as coisas, né? Sem tanta interferência. Sim. Então, nessa época, a gente tinha um sócio, que era um sócio administrador. E esse sócio, que tocava a Boníssima do Vila da Serra. E eles meio que entregaram e foram cuidar dos outros negócios. Cada um tem seu negócio também, além da Boníssima. Fato é que as coisas não foram como esperavam, né? Que fosse. E formaram, fizeram todo o business plan, toda a organização do negócio. Só que era para ir para a direita e estava indo para a esquerda. Isso. E aí, um certo dia, uma prima minha me convocou, junto com uma outra prima, e falou, olha, o negócio é o seguinte, nós vamos ter que entrar e nós vamos ter que fazer alguma coisa. E cuidar daquela... Porque o nome da Boníssima tem jogo, né? Porque desse jeito, exato. E até da nossa família também. É, claro. Porque aí meu pai e meus tios estavam começando a desembolsar e colocando dinheiro, colocando... E chegou uma hora que, né, dinheiro tem limite. E isso não acontecia nas outras Boníssimas, né? Não, acontecia. Então, a Boníssima do Vila da Serra, que era a que estava já, assim, minando. E aí, de um dia para o outro, literalmente, eu entrei na Boníssima do Vila da Serra, deixei a minha irmã na outra loja. Deu receio? Como é que foi? Muito, muito, muito. Foi, com certeza, foi o ano... Entrar uma fria dessa, né? Não, foi o ano, com certeza, absoluta, assim, quando eu mais aprendi e que eu mais tive medo. E, assim, era medo, assim... Responsabilidade, né? Uma responsabilidade enorme, enorme. Isso foi... Eu entrei... Eu casei em 2014 e eu entrei em 2015. 15. Lá. E lá abriu em 2013. 13. Então, eu tinha dois anos. Dois anos, né? Então, já tinha feito bastante coisa errada. O estrago. É, o estrago já estava grande. E aí, a gente fala que quando a gente entrou foi uma operação de guerra mesmo. Enfim, passaram-se alguns... Algum tempo. Foi essa operação de guerra com muito trabalho. Abria, fechava a loja, abria, fechava a loja. E sem nenhuma perspectiva, sabe? Só amenizar as coisas como estavam. E aí, depois de uma certa decisão, todo mundo saiu, né? Meus primas que estavam na operação junto comigo saíram. E meu pai que ficou sozinho lá, né? Porque é meu pai e ele tem três sócios. E... Então, aí nesse momento, eu com meu pai lá, eu falei, eu não posso deixar meu pai sozinho. Eu vou ficar. E aí, ficou ele por mim e eu por ele, sabe? Enfim, fomos enfrentando as coisas juntos. Um certo dia, né? Obviamente que eu estava lá na loja, ficava acompanhando, eu percebi que as pessoas que frequentavam a loja, ainda as poucas que frequentavam a loja, tinha um lifestyle que não era o lifestyle que a Boníssima oferecia. Perfeito. Aí eu falei, gente, isso daqui, tipo assim, não está casando, eu preciso. Tem uma demanda aqui. Tem uma demanda aqui, a gente consegue oferecer, né? Para as pessoas, mas a gente vai ter que mudar em algumas coisas. Isso. E aí juntou... E mudar dói, né? Exato. E receio, né? E aí, enfim, me associei a algumas assessorias no início, me associei a algumas assessorias esportivas em Belo Horizonte, dando aquele apoio para, tipo assim, dar, dar, né? Chamando a atenção. Nesse momento eu entrei com o marketing muito pesado, para começar a melhorar, tipo assim, mudei, consegui mudá-lo hoje um pouco. E comecei a entrar com o marketing para as pessoas verem, enxergarem a Boníssima de outra forma. E aí veio o POC, a comida havaiana. Isso. E aí onde foi a grande virada de chave, que, enfim, uma amiga minha foi de Lua de Mel para a Austrália, viu o POC lá, me mandou, eu falei, filma tudo para mim e coloquei o POC na Boníssima. E o POC não era essa moda que é hoje, né? Não existia POC em Belo Horizonte. Nós fomos os primeiros lugares, o primeiro lugar a ter POC. Então, quando eu coloquei, eu falei, gente, eu preciso agora do marketing para falar para as pessoas verem que tem POC. Porque já estava saindo um pouco do padaria com bolo, pão de queijo, guloseimas, mas ofertando também essa parte saudável, né? Então, eu melhorei o hortifruti e aí comecei a contratar influencers, né, para aumentar essa demanda. Sim, peguei essa parte do pessoal saudável, mas ainda vi que tinha uma galera no Belvedere, no Vila da Serra, que eram os atletas, que eu poderia também chamar eles, que é um público diferente. Existe o público fitness, Janaína vai me entender agora também, e até o Heleno, que existe o público fitness, mas existe o público atleta. E são diferentes. A demanda é outra. Tem uma galera que gosta de puxar ferro, gosta de fazer spinning na academia, tem uma galera que gosta de performance, velocidade, bike, natação, né? Até esporte, vôlei, futebol, enfim, é diferente. E eu vi que eu tinha uma oportunidade aí de pegar essa turma. Foi aí que eu comecei a patrocinar atletas. Patrocinando atletas, eu fui e falei, gente, queria mostrar para Belo Horizonte, para todo mundo, principalmente para a região, acho que a Boníssima apoiava o esporte, fomentava o esporte. Segura aí, segura aí, a história é boa. Mas uma coisa eu estou curioso, você pratica esporte? Então, é isso, por isso que é tão legal a minha história com a Boníssima, a Luísa e o esporte. Porque ao começar a patrocinar e começar a entrar e ofertar esses produtos para os atletas, eu me apaixonei. Boa, legal. Heleno, isso é muito comum? Pessoas que nunca correram te procurarem para poder correr, assim, de uma hora para outra? Sim. Aparece muito, né? Tipo o Luísa aqui, né? Isso, essas histórias. Mas é... Eu acho assim, tem muita história de transformação, né? Porque é difícil. Você praticar esporte... É sofrido, né? É sofrido. É o esforço que a gente faz. Não é, muitas vezes, ainda mais os esportes que não são jogos, como vôlei, basquete, mas os esportes que hoje tem que é igual a corrida, quando você fala em praticar a corrida é uma coisa, treinar a corrida é outra coisa. Então, você fala assim, ah, eu corro, que esporte... Correr não é esporte, mas treinar a corrida, participar, aí você está praticando esporte. E você é contra você mesmo, né? É, isso é doído. Mas você tem que entender que isso faz parte do processo. A dor e o desconforto, quando você entra para poder fazer um processo de treinamento, tem que entender que isso faz parte do processo. Você está comprando um kit que é assim, eu vou sentir desconforto, eu vou sentir dor. Mas, muitas vezes, naquele momento que você está fazendo, pode até não ser prazeroso, mas é gratificante. Legal. Ele é gratificante, ele é realizador. Então, você completar uma maratona, muitas vezes, não é... É, é, é... O momento que você está correndo ali, você tem uma série de emoções que estão acontecendo ao longo ali de 42 quilômetros. Mas, quando você termina, é muito realizador. É muito realizador. E mais ainda, você não adianta você só gostar, você tem que gostar do processo. O processo é que é desafiante. E é um estilo de vida, em que você tem que adotar uma série de comportamentos e hábitos para você poder conseguir... Você tem que ter cuidado do seu sono, cuidado da sua alimentação, das coisas. Você tem que ter mais rigor com o que você vai comer, nos horários seus de treino. As suas companhias passam a mudar também, né? Apesar, eu falo que eu tenho minhas companhias do dia e tenho minhas companhias da noite. É, você é um guerreiro demais, você é Heimander. Mas, em determinadas fases, essas companhias da noite, eles ficam um pouco mais... Claro, eles têm que compreender, né? Ficam um pouco mais... Abandonados. Abandonados. Porque não tem como, né? A gente tem o hábito de fazer, por exemplo, as corridas longas, aos sábados. Lá no Belvedere ou às vezes na Pampulha. Mas no Belvedere é por questão de logística. Então, a sexta-feira não pode ter... Não dá, né? Não pode ter o debate nos botecos até tarde. Ele fica para o sábado. Legal, legal. Agora, Helena, você falou muito de nutrição, da parte física. E a cabeça? O mental é importante também? É, é super importante. O mental, ele anda junto com o treinamento físico. A gente pode falar que não tem como. Não tem como você não treinar a sua parte emocional. E muda muito, né? Quando você está... A preparação, a força da preparação, a confiança vem da preparação. Então, quanto mais isso em qualquer coisa. Quanto mais preparado você estiver, mais confiante você tem. E isso mostra muito o espelho dos nossos alunos. Quando eles estão mais treinados. E esse treinamento em tudo, né? Quando ele está bem orquestrado ali com o seu horário de dormir. Dias. A sua dieta. O seu treinamento. Eles melhoram até a autoconfiança deles no dia a dia. A linguagem corporal deles é diferente. A forma com que eles conversam. Então, é uma administração. Administrar. Eu falo que quando você entra para um programa de maratona. Ele é uma administração. Uma administração de você com você mesmo. Porque você vai ter que ter uma série de hábitos, de rotina. Você vai ter que administrar isso tudo. Vamos lá. Janaína, vamos entrar nessa. Você trabalha muito com a questão da nutrição. Muito, a princípio, ligado ao corpo. Mas e a mente nesse seu trabalho? Como é que é? Não, então eu acho que é tão determinante. Porque assim, primeiro que eu falo com as pessoas, que a nutrição esportiva, as pessoas... Eu pergunto, qual é o seu objetivo? A pessoa fala, eu quero perder gordura e ganhar massa. Esse é o clássico que está ligado à estética. Mas a nutrição esporte, ela tem uma outra premissa. Você tem que usar a estratégia nutricional para melhorar o desempenho esportivo. Cara, isso é difícil. Então, essa é a premissa básica. É lógico que o fitness, o esportista que vem, ele está muito com essa questão e todos nós queremos estar bem com a gente mesmo e isso faz parte. Mas eu sempre falo que precisa de estar no pacote desse trabalho mental, que se você está... Você quer fazer, seja o próprio esportista, quer fazer um primeiro desafio, ele vai ter que ter o planejamento. Aí eu falo, a nutrição, porque eu brinco que é igual uma roda da vida, o desempenho esportivo está aqui. Muitas vezes é seu pai dando 10 voltas na praça, mas ele está melhorando o desempenho em diferentes aspectos. Mas se você fica só fazendo a atividade física em si e não está fazendo exercício com treinamento, é uma coisa. É totalmente diferente. Mas se você tem o desempenho, então assim, a nutrição está aqui, não faz sozinha, tem que ter o treinamento específico, você tem que ter a parte psicológica, você tem que ter o equipamento, tecnologia que te favorece, a fase da vida profissional, emocional, tem que estar tudo equilibrado isso aqui. Mas é óbvio que nesse contexto da nutrição, a pessoa precisa ter essa vontade e eu falo, você tem que ter o suporte profissional, porque não tem como... O Heleno falou uma coisa tão importante que eu acho que quando eu vejo o atleta, eu atendo atletas que têm experiência de Ironmans e meio Irons de 20 anos, e eu percebo claramente quando é a primeira vez que ele faz uma prova sacando a nutrição muito bem. Por quê? Como é que você sabe disso? Porque ele trabalhou estratégia nutricional e as pessoas buscam o que a Luísa está fazendo que está dando certo para ela, o que o Heleno está fazendo e ela esquece de olhar para ela mesma e ela trabalhar a estratégia que precisa ser trabalhada. Então é individual, esse trabalho de estratégia nutricional de um atleta para o esporte é individual. É individual e isso tem evidência, a gente está falando chutado, tem evidência científica. Eu vou fazer um cálculo matemático e a gente vai tentar trabalhar. É lógico que não adianta ser tão minuciosa com esse esportista que quer apenas completar e às vezes estar lá bebendo no bar. Isso. Mas o atleta em si, ele precisa de ter esse entendimento do que é que ele vai fazer. Como estratégia da nutrição que ele mesmo, ele já está acostumado com o que ele vai fazer numa prova. Se eu falar para o Heleno, o que você faz para uma maratona? Ele vai falar, ah, Janaína, eu tomo um gel, sei lá. Ele já tem a estratégia dele. E aí cabe a mim chegar e falar, ah, você está doido, Heleno? Você não pode fazer isso porque na ciência não é assim. Não, eu vou pegar o que ele tem de conhecimento dele e eu vou falar assim, vamos tentar lapidar um pouquinho isso aqui. Como ele faz com o seu atleta quando você pega ele para treiná-lo também. Olha só, Janaína, em algum momento com esse atleta profissional, você já virou para ele e falou assim, olha, vamos adiar essa maratona, eu preciso de mais tempo para trabalhar com você. Eu falo muitas vezes antes mesmo, eu falo para ele que tem pouco tempo para ele trabalhar. Essa é uma notícia difícil de dar, hein? É muito comum as pessoas chegarem um mês antes da Lagoa da Pampulha e meu consultório fica cheio. Mesmo o profissional? Mesmo esse esportista profissional? O que, às vezes, porque ele está empolgado, porque ele está treinando, só que aí de repente ele sacou ele e falou assim, gente, eu não procurei a nutrição. Ele foi empurrando, empurrando, empurrando. Aí ele quer, ele está motivado, ele vai lá e fala assim, não, eu posso ter mais um porquê. Às vezes o treinador está falando, olha, eu acho que sua nutrição está um pouco deficiente. E eu acho que assim, 5 quilômetros, 10 quilômetros, até 21 ainda vai, mas, gente, passou de meia maratona, a coisa muda. Não é brincadeira. E a mesma coisa bike, você passou de 100 quilômetros, muda toda a história. Você não faz sem a nutrição e aí é onde que eu vejo o reconhecimento e aplicação da nutrição em esportes. Porque você faz uma prova de 10, de 5, tudo sem usar nada. Você vai ter que ter uma nutrição adequada para você aguentar a parte da periodização de treinamento e a recuperação e tudo. Mas o intra, dentro do evento, se são eventos de longa distância, eu acho que primeiro é a cabeça. Você tem que educar a sua cabeça mesmo, trabalhar. É o que o Heleno fala, a gente sente dor, a gente tem que... Eu fiz um desafio em 2022 que eu fui para a Aparecida de bike em dois dias. Aparecida do norte? É. Então, assim, é uma questão que eu falo. E esse é um pedal muito solitário. A gente foi em turma, mas você fica vários momentos sozinha. Muitas. E ali você fica, e assim, você pega o dia e a noite. Por quê? Porque se fosse o Esclebinha, ele faria em muito pequenas horas, né? Mas eu fiz ali dentro do meu desafio, do que o propósito da cadência, treinado, né? Foi tudo, não foi chutado. Eu fiz a minha própria alimentação, o esquema alimentar. E aí eu falo, o que te faz fazer uma prova de longa distância? Cabeça, eu acho que a primeira coisa, você tem que trabalhar isso. Tem que ter o treinamento supervisionado. Não tem como você fazer algo, né? Eu acho que tem que ter o mínimo de planejamento com os profissionais específicos. E esse investimento, ele vale muito a pena. E quando você vê essa confiança do seu cliente, que ele sacou o que ele tem que fazer, é muito impressionante a mudança. Quando a Boníssima entra nessa parte nutricional, pra você é uma boa? É muito fantástico. É, né? Porque, por exemplo... Porque é uma padaria popular, né? E que reconhece que, opa... E eu sou a favor, Elias, que você entre num lugar e você ache tudo o que você precisa. Eu não vou chegar pro meu cliente e falar pra ele, você vai na loja A e compra isso. Isso é um saco mesmo. Sabe, eu me coloco no lugar do cliente. Eu acho que nutrição não tem que ser essa questão que as pessoas estão vendendo, que é uma visão muito reducionista da nutrição. Por exemplo, eu tomo um shot em jejum e minha vida tá resolvida. Ok, tá tudo bem. Você pode tomar o seu limão em jejum ou, enfim, colocar na salada. Mas eu acho que precisa de ter uma visão mais holística, porque as pessoas estão ficando muito presas ao minucioso e esquecem que existe uma vida toda ali. Então, por exemplo, se eu entro lá na Boníssima e eu consigo comprar tudo que eu preciso, gente, isso é uma otimização de tempo. A chance de seguir a nutrição é mais fácil. E aderência, eu acho que é sensacional. Heleno, você já adiou prova de atleta profissional seu? Falando assim, olha, não dá ainda. Não, não. Chegar a adiar, não. Mas a gente tem duas coisas que vão fazer com que a gente vá adiar. Uma é uma lesão física. Ah, perfeito. E a outra é um tempo necessário de preparação que a gente está comentando. O atleta profissional a gente consegue porque a gente tem autoridade sobre ele. Já o amador, que ele está te pagando a mensalidade, ele é um seu cliente. A única coisa que você tem é você baixar o nível de expectativa dele. Caramba. É, você tem que baixar. Porque é o que a Janaína falou, às vezes aparece, isso aparece direto. Você não queima o seu filme, né? É, e tem pessoas que aparecem para poder... São duas épocas do ano, que são as épocas... Agora, janeiro, aparece muita gente lá na HF fazendo inscrição. Então, o mês que mais entra é a academia. É que a gente tem mais ou menos mercado, precisa do mercado de academia. E quando a gente chega em setembro, as pessoas procuram a gente também de novo para poder a volta da Pampulha. Porque a volta da Pampulha é a corrida. É a corrida de fechamento do ano, né? É aquele charme. Então, as pessoas falam, quero fazer a volta da Pampulha. Nunca corri, quero fazer a volta da Pampulha. Aí você olha para a pessoa, a pessoa está 20 quilos acima do peso. A vontade que você tem é de ser honesto. Isso, vamos pensar no ano que vem. Mas você não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Você começa a colocá-la para correr. Porque você não pode perder também a motivação da pessoa, né, gente? Exato, só que ela vai começar a correr. Na hora que você fala para ela correr um pouquinho mais, opa, espera aí. Esse meu objetivo, eu vou ter que fazer a volta da Pampulha, mas talvez eu tenha que andar em alguns momentos, vou ter que correr e andar. Ou então, aquele tempo eu tenho que fazer ela em tal tempo. Vai poder ser mais isso. Aí você diminui a expectativa da pessoa. Você tem que ter um jogo de cintura para isso. E entra uma coisa interessante. E não perde o cliente, que é importante. E não perde o cliente. Uma coisa que acontece muito, que vem do lado da nutrição, e que o Jeanine estava comentando, falou muitas provas longas e tudo, que a estratégia nutricional é importante. Eu também vejo um outro lado muito importante, que é perder peso. Porque muitas vezes as pessoas procuram... Hoje, a HF, 90% do nosso aluno, 95% é da corrida. Mas eu fui praticante de triatlon durante 10 anos, então eu oriento algumas pessoas no triatlon. Mas por eu não praticar mais triatlon, eu perdi, então, sim, aquela referência do Elen. Mas eu prescrevo triatlon, estudo muita coisa de triatlon, entendo muita coisa. Você gosta de triatlon? Gosto de muita coisa. Acho o esporte maravilhoso. O esporte maravilhoso, né? Maravilhoso. Só não faço mais porque eu não tenho mais paciência ecologística do triatlon. Mas uma coisa que ela falou que eu acho importante, por exemplo, a pessoa que vem te procurar, ela perder peso. Porque muitas vezes ela vai fazer o esporte pensando em... Mas ela tem que perder peso para ela poder correr. Isso é bem legal, né? Então ela está 20 quilos acima e que se ela entrar num programa de treinamento, ela vai poder machucar. Então esse programa de treinamento com ela tem que ser muito cauteloso. E aí que entra o poder, a área da nutrição. Aí ela fala que é a corrida que machuca. A corrida que machuca. Só que aí ela tem que ter uma mudança de hábito, de atividade física e de comportamento, mas de comida também. Mas é muito legal isso, porque é uma possibilidade da gente melhorar o nosso peso também. Eu acho que é bacana. A gente não pode perder a motivação da pessoa de tentar praticar algum esporte. E o peso está relacionado a várias coisas. Não só para você correr de uma forma mais prazerosa, a questão de lesão também, mas muito mais da forma prazerosa. A gordura é uma coisa terrível. A gordura é um dos casos de morte, de doenças cardiovasculares. E questões estéticas também. Infelizmente, o gordo, ele é visto de forma diferente. Não tem como. Infelizmente, coisa ruim, mas a pessoa muito gorda, ela é vista como uma pessoa preguiçosa, uma pessoa que não tem tanta vontade, uma pessoa que não tem tanta disciplina. Existe um preconceito, que é da sociedade. Infelizmente, acontece isso. E, às vezes, a pessoa magra também não está bem fisicamente, né, gente? Exatamente. Tem esse outro lado também, né? Tem também. Sim, sim. E é interessante, Alice, que essa questão da pessoa, às vezes, procura, porque uma coisa puxa a outra, né? Às vezes, procura atividade física primeiro, e ela tem essa motivação de começar a treinar. E, às vezes, está acima do peso, e está se alimentando mal, mas ela tem um entendimento, porque o esforço foi tamanho para fazer aquela atividade. seja se ela vai começar a fazer uma planilha de corrida, ou pensar correr por si só, até procurar uma assessoria, mas ela tem um entendimento que o esforço foi tamanho, e ela pode comer o que quiser. Porque o relógio fala aqui, ó, quantas calorias. Só que as pessoas esquecem também que, à medida que você aumenta a intensidade, às vezes, o seu apetite muda. Isso. Tem mulheres que, às vezes, elas falam assim, ah, eu acho que eu estou comendo muito... eu estou tendo muita vontade de comer doce. Aí eu falo, você já parou para pensar que você está fazendo restrição calórica, e, às vezes, mais do que precisaria, e ela está treinando forte, pesado. Então, é natural que ela sinta vontade de ter o carboidrato. E aí eu falo, como o carboidrato, porque você não vai ter. E ou ela vem procurar nutrição primeiro, para depois começar a atividade física, mas eu, realmente, eu já recebo esse cliente que já é ativo, né? Ele já está... Eu não tenho que ficar ali falando... E eu acho isso maravilhoso, porque a gente sabe que 30% das pessoas hoje, eu vou falar até nível mundial, só fazem o que a OMS recomenda, que seria os 150 minutos, ou seja, é uma parcela muito pequena ainda. 150 minutos de atividade física por semana é muito baixa. A gente trabalha com exceção da exceção, que são as pessoas que estão ainda querendo praticar e fazer alguma provinha, né? Então, apesar de ver esse volume de pessoas correndo, é maravilhoso, né? Mas a gente ainda quer ver mais, porque precisa, né? De ver mais pessoas se exercitando. Legal. Eu gostei da provinha, né? A provinha é para ela, né? Porque para a gente é aquela luta. Mas deu para entender muito bem. Gente, vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta no último bloco do nosso programa BH Todo Dia. Valeu! Obrigado.